109 Cia, um trabalho da Polícia Militar, Sargento Rio da Frente, aqui no bairro Jardim Patriz. Patrulhamento normal, quando eles chegaram na casa, onde estavam essas três mulheres. A de lá, a morena, é a Fernanda Ferreira Nunes, a de blusa cor de rosa, é a Daiane Carolina Lely Sou, e a de blusa azul, Nayara de Lourdes dos Santos, 20 anos de idade. É seu, cara? É? E você? Também, não? Fernanda, você quer falar alguma coisa? Não, não quero falar nada. Quer falar nada, não? Não. Pô, material, segundo a polícia, tava junto. Ah, não, o que você tá me filmando? Desgraça o filho. Hein? Não, tô ficando grilada aí, ó, falei que não era como filmar algo. Desgraça o filho. E aí, Fernanda, e esse material? Não, mas desgraça você também. As três conduzidas ali, bastante agressiva, mas pra Polícia Militar não importa, não. Dependendo se é mulher, se é homem, a gente vai sempre trabalhar aí pra levar segurança à sociedade, à comunidade aqui do Lisote. Agora, afinal de contas, Sargento, o que que aconteceu? Na casa, de quem que é a casa, onde vocês encontraram essas munições de uso restrito, explosivos, esse veículo roubado? Sim, a gente recebeu uma denúncia que lá tava ocorrendo trafo de drogas. A gente deslocou na casa e de imediato a gente já localizamos o veículo e percebemos que aquele veículo tinha sido tomado de assalto alguns dias atrás. Continuando as diligências lá, a gente conseguiu localizar várias munições de calibre restrito, calibre permitido, um artefato explosivo também dentro da residência. Então, uma ocorrência muito boa aí, que com certeza vai deixar essas pessoas longe das ruas por um bom tempo.